Música Nervoso? Bastante Estão tremendo Estou suando direto Música Música Meu Deus, meu Deus Ótimo Ele ainda está vendo você Estou ajustando o mapa astral Que bonitinho Olha a blusinha dele Oi Felício Ai, está sonhando Ai, olha a roupinha desse negócio Música 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 Aqui tem um cabelo, meu amor. O que você está aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Eu tenho certeza que os dias mais felizes da nossa vida finalmente começaram. Eu te amo muito. Eu queria muito ter descoberto o quanto eu te amava antes, mais cedo. Mas tu sabe que a gente recuperou todo o tempo que a gente perdeu. E eu ia ser a melhor mãe que o Bé poderia ter. E tenho certeza que ele vai ser muito feliz na família que ele escolheu. Te amo, Bé. Mariana de São Leopoldo, 28 anos. Esse é o melhor momento da vida da gente, quando a gente tem um filho. E eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. E obrigada por me tornarem vó. Amo vocês.